Música Malucir a posição junta militar Mianmar O de halo expulsão da diplomata Timorã e a Mianmar Lá foi um pacto da Timor-Leste E acompanhando esta entrevista o jornalista Laurindo Rajahaba O observador política Undil Hugo Lorenzo e o segmento 7 minutos edição O-Rim Obrigado, Babilon e Estúdio Central Ouvintes no telespectadores segmento 7 minutos edição O-Rim RT-TLC aborda CONABA Dada União Iturutu acompanha CONABA A posição junta militar em Mianmar O ultimato diplomata Timorã e a Mianmar A posição timor-leste Defende a violação de direitos humanos e a Mianmar Relacionamento de direitos humanos e a Mianmar RT-TLC convidamos observador política E a decisão política que a junta militar E as relações internacionais Vão seriam pessoas não gratas As pessoas não gratas dizem que o governo O governo de Mianmar 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 Continua a ser diplomata O governo de Mianmar O governo de Mianmar Também prejudica o governo de Mianmar O governo de Mianmar O governo de Mianmar Normalmente acontece Mas o país do Brasil O Sino, América O BNB Sempre acontece Quando tem tendência A população Sentida Contra a violação A violação O interesse nacional Então Então Quando você observa, você não se sente como se fosse uma posição ou se fosse uma situação? Sim, primeiro, normalmente não se sente. A diplomata não é necessário. 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 Quando você está no serviço, não é necessário. mas em nossa nação. Para o governo Timor, tem decisões quando a situação é uma política, quando a nação é um investidor de serviço. Quando a situação é em Mianmar, Timor-Leste, agora, agora, ainda falo, nós desenvolvemos cooperação, o apoio do setor, o apoio do setor, nós desenvolvemos uma competência diplomata, então, nós desenvolvemos a forma de promover quando a Timor-Leste vai ser um serviço, e isso é um serviço diplomata. O que você pode dizer? O que a vantagem para a Timor-Leste é? Para a posição de Mianmar ou para a Timor-Leste? Não, não é normal, porque nós lutamos com interesse nacional, Mianmar nos lutamos com o governo com interesse com o junto militar com o interesse. Agora, questões, se você for a Timor-Leste, primeiro, nós temos uma pessoa não grata com o embasador. Primeiro, nós temos um grupo que está na sala e nós temos uma visita ao ministro de negócios estrangeiro, que está na sala de negócios e nós temos o presidente da república, quando a situação acontece, em Mianmar, o governo tem uma posição política, o apoio se ele soluciona esse problema. Agora, o problema é o interno, sim, mas o governo tem uma ação de solidariedade, porque isso é um luta para a democracia. Mianmar, nós temos apoio. Aung San Suu Kyi, um líder democracia nova, altura nova, um ativista altura nova, nós temos apoio para ter luta. Agora, depois de Nimanã, o presidente da república e a Mianmar, junto ao militar é o golpe, o último resultado da eleição, é o golpe é a Tunia. Além de, em Mianmar, nós temos um problema étnico, orgulhinha, então o problema é, então a situação não é viola sociedade, viola direitos humanos, viola direitos para o alabar, Agora, se a tarefa vai para a ASEAN, em Mianmar, membro ASEAN, estamos agora sendo observadores permanentes para a ASEAN, lá que é o tempo barra, que é o tempo na hora, então saímos membro. Agora, isso não é a posição para a ASEAN, que é a ASEAN, hoje nós somos ASEAN, a posição era claro, quando vai, a situação acontece em Mianmar, mas o alabar, quando vai, a ASEAN promove a democracia, não é critério, mas a base é outro, que a nação e a nação tem que ser respeito direitos humanos, não promove democracia, estabilidade, segurança, não democracia. Senhor, o Parlamento Nacional deputado será aprobado a resolução de condena a atos de BMAK, HATO, Juntas Militares, Mianmar. Car, que não é implica a ASEAN que a timor-leste tem a adesão para a ASEAN e a vantagem ir para a ASEAN, porque a nação irá, mas há paz, há estabilidade. Agora, isso aí não é que a ASEAN não é? Agora, A ASEAN colhia em termos de direitos humanos, direitos humanos, porque ASEAN ratifica direitos de louco, que a maioria do país da ASEAN ratifica o ato de RENEM. Agora, se a raça não dá uma nação membro irá, ela promove, ela garante direitos humanos. Aí está com a ASEAN em termos de RENEM. Agora, sai de uma que tem a posição, não é? Então, a solução é que vai ser baseado a timor-leste na experiência, mas diálogo. não sabemos que é a turma-leste diplomacia. A turma-leste resolve-se nenhum problema. Aí não é, mas aqui a posição, timor, a observação, a todos. Sim, a senhora também está um tempo que termina a discussão em segmentos de setemunas, mas que o assunto não é interessante para a tua cliente, mas também está um tempo que termina, o seu estúdio me agradece por ter tempo que é disponível para a presença em segmentos de setemunas. Ok, obrigado. Obrigado. Ouvintes no telespectadores, sejam em segmentos sete minutos para a edição hoje, que o leitura sobre a Estúdio Central pode acompanhar a informação sobre o selo. de setemunas. até os espectadores até os detalhes atualizados ou factuais que você está inscrito. Se inscreva, deixe a notificação ou deixe a comentário para que você tenha todos os comentários. Bemerecendo.